Música Natal tá chegando, na verdade, e aí você precisa presentear os homens da sua casa e também fazer as produções, né, pro dia a dia, pro Natal, pro Ano Novo, pras férias, tudo isso você encontra aqui na Estiva Nelly, nós estamos aqui com a Marisette pra mostrar um pouquinho de todas as opções, em jeans, em calçado, em camisa, bermuda, camiseta, paulo, tudo aquilo que um homem precisa. É isso? É isso, Val. É uma loja completa, tem tudo, inclusive bolsas. Inclusive a gente trabalha com a linha de acessórios, que são as bolsas, carteiras, mochilas, necessaire, né, então a gente recebeu uma coleçãozinha que a gente já mostrou, mas o Jean vai dar uma reforçada. Isso é bom pra dar de presente, porque é um presente bom e diferente, né? É diferente, né, um presente sem tamanho, né, às vezes a pessoa não sabe o que dá, mas... Ah, é verdade, sem tamanho. Sem tamanho, né? Mas com tamanho você tem o quê aqui? Tudo? Jeans, camisa... Então, assim, a gente sempre faz um apanhado de tudo que tem na loja, na última filmagem, né, pra mostrar as opções de presente que a gente tem. E não só de presente, né, porque tem muita gente que aproveita o fim de ano pra fazer uma renovada no guarda-roupa. Fazer uma boa compra. Fazer uma boa compra, às vezes comprar pra ir viajar, ou comprar já pra trabalhar, pra começar a aula. Pro ano, pra já usar a roupa nova no final do ano e aproveitar a roupa pro próximo ano, né? Então, assim, bastante opção em camisaria, em calça jeans, em calça sarja, né? A gente trabalha com dois cortes, trabalha com corte slim, trabalha com corte clássico, tem numeração, tem grade, tem tamanho especial. Continuamos recebendo mercadoria, então a gente recebeu essas quatro lavagens de jeans, amanhã a gente recebe mais duas, né? Então, é uma loja, assim, a gente não para de receber mercadoria, mesmo em janeiro a gente continua recebendo mercadoria. Porque ao contrário da moda feminina, ela vai se agregando, não é que tem uma ruptura e começa outra. Isso. Vai mudando sutilmente. Sutilmente, porque o homem quando vem na loja, ele não quer a coleção nova. Ele quer a mercadoria pra trabalhar, ou pro dia a dia, ou... Ele quer dar essa sequência. Dessa sequência, ou precisa pra um evento, alguma coisa. Então, a gente tem que estar sempre fazendo essa renovação dentro da loja. Que coisa bonita, isso aqui parece sarja, mas não é, né? É, não, é sarja. Essas são as calças de alfaiataria, né? Mas é uma sarja melhor, né? É, uma sarja... Tem um brilho. Uma sarja de alfaiate, né? Então, são peças que a gente tem diferenciado. Então, camisaria a gente tem bastante padronagem, tem padronagem xadrez, tem micro estampa, tem clara, tem escura. Que linda essa aqui. Isso que a gente não mostrou a camisaria de terno, né? Então, assim, a gente tem toda a linha social que a gente recebe, né? Durante o ano. E aqui tem mais jeans. Mais jeans, né? Então, é a roupa mais casual, mais pro fim do ano, uma roupa mais descolada, né? Então, a camisaria, a mangalom. Que tênis lindo aqui. Não sei se a gente mostrou não, mas com as nervuras, com o matelassi. Não, esse não. Isso nós não mostramos. Chegou depois? Chegou depois. Viu? Por isso que eu tô falando. Tem que vir aqui, porque diariamente, na verdade, eles recebem. Porque o mix do masculino é muito grande, né? É grande. Começa com as gravatas, tem as bonés, as bermudas, os chinelos, meias, sapatos, sapatênis, pólo, o cabelo, ou seja, um universo muito grande. Todos os dias tá chegando novidades pra loja, tá sempre abastecido e você vir aqui encontrar tudo. E é muito bom. Então, a gente não consegue mostrar tudo. Isso é muito bom quando a pessoa vem na loja, porque até ontem um cliente falou assim, olha, eu gosto de vir aqui por quê? Sempre tem novidade, porque eu saio daqui completo, eu não preciso em outro lugar. Isso, em três, quatro lugares. Em três, quatro lugares, porque aqui eu compro o cinto, compro o sapato, compro a calça, compro a camisa, né? O perno, o costume, o que precisa. Então, vai completo. Isso aqui são polos, que isso é uma tradição já de vocês, né? A variedade, a quantidade. O produto que a gente mais vende no fim do ano, no Natal, o produto mais presenteável são as camiseiras e as polos. Por quê? Porque a polo, o homem usa muito, né? Então, ele pode usar uma bermuda e dez polos, né? Então, ela é muito mais... Tem essa variedade, gira muito mais. Então, essas padronagens, a gente recebeu todas essas semanas, tá? Então, são padronagens novas. Tenho mais padronagens para chegar. Então, até o final do ano, a gente vai incorporando essas padronagens. Vão terminando e vai vindo outras. Até porque, como a gente vende muito presente, a gente tem que ter as opções de troca. Então, a gente vai... Tem a opção de troca em janeiro e fevereiro, vende também. Ou seja, gira. Vende também, isso. Que bonita essa sandália. Essa sandália também é uma sandália que a gente tem. E olha o calce dela. Vende o ano inteiro. Ela é anatômica. Ela é anatômica. Tem a preta, tem a marrom. E essas camisetas básicas, lisas, é isso? É linha praia, né? A gente colocou aqui mais no final, que é boné, camiseta. As camisetas com estampa. E aqui também a gente recebeu... Essas peças de linho. Peças de linho, né? Então, essas duas camisas, mais uma lisa, né? E esse ano a camiseta... Essa é manga curta. A gente recebeu ela tanto na manga curta, como na manga longa. E ela veio no cortes linho, algumas peças, e no corte clássico. Porque, às vezes, a pessoa mais gordinha chega aqui e fala assim... Ah, nunca tem camisa pra mim, de linho. Então, a gente recebeu... Nos dois cortes. Nos dois cortes. Então, olha que peça linda. É manga curta pra você usar com bermuda, né? Fazer uma composição... Mais arrumada e descontraída ao mesmo tempo. Se você pode depois aproveitar com uma calça, né? Porque o linho voltou e tá se incorporando, né? Aí, no verão, eu acho que é muito elegante. E é fresquinho. Você tá bem vestido. É, você tá fresquinho. Você tá confortável e dá um ar, sabe? Italiano, não sei. Ou eu vejo um homem de linho, aquilo passa uma aura muito boa. Tem uma coisa boa. Ou você usa bermuda, ou você usa camisa, ou de repente usa calça, pra quem gosta, né? Barra dobrada. Barra dobrada. E usa um dot side, um chinelo. Isso é muito, muito bacana. Dá um ar de doutilita. Então, lembrar também, né? Que o shopping tem os horários especiais de atendimento. Agora, pro final do ano, a partir do dia 17, fica até as 23 horas. E que no sábado, do Natal, a gente vai atender das 10 às 17, né? Então, já pras pessoas se programarem... No domingo também é horário. Pra as compras. O domingo é o nosso horário... Atual, das 14 às 20. Das 14 às 20 horas. Isso. Muito bem. Passe por aqui que você vai ficar impressionado. Você que já conhece, sabe do que eu tô falando. Você que ainda não é cliente, que não conhece as peças Tivanelli, venha. Porque a variedade é incrível. E aquilo que a gente mostrou aqui é o que a Marisette falou. Todos os dias estão chegando novidades de uma ou de outro estilo, né? Calçado, roupa, bermuda. Como o tênis que eu vi agora há pouco. Semana passada a gente mostrou, eu não vi aquele tênis e tá super bonito. Ou seja, isso aqui é só pra ilustrar e despertar o seu desejo pra vir aqui. É isso? É isso, Val. Então vamos desejar a todos os nossos clientes, amigos, as pessoas que assistem, que acompanham o canal, né? Um Natal de muita união, de muita paz e muitos presentes, Tivanelli. Obrigado, sucesso. Feliz Natal pra você. Prosperidade. Obrigado. Obrigado.